Olá, muito boa tarde, seja muito bem-vindo ao nosso programa de finzinho de tarde. Está começando mais um A Casa é Sua, em pleno feriadão de 7 de setembro, dia da independência do Brasil. Eu sou Tati Simon e te faço companhia até as 5h30 da tarde. Nós estamos ao vivo pela sua TVCHD, canal 13.1 e também pelas nossas páginas no Facebook, JP News MS e Cultura e TVC. Você pode, aliás, deve interagir comigo me contando o que você está fazendo de bom nesse feriadão. Eu estou trabalhando e feliz da vida, porque eu estou o quê? Estou na sua companhia. Como que eu não me alegro com isso? Conta para mim aqui nos comentários o que você está fazendo. E hoje, terça-feira, é o dia do nosso quadro Ter Saúde. Hoje a pauta é sobre quem teve Covid e ficou com graves sequelas. Sabia que o SUS aqui em Três Lagoas oferece atendimento de graça para quem precisa de reabilitação? Você vai entender direitinho com a nossa entrevistada do dia, a coordenadora deste programa, a Sabrina Kaeli. E deixa eu te perguntar, você gosta de fazer aquela fezinha? Eu vou conversar com o Lucas Tomé, proprietário de Lotérica, que vai explicar como concorrer a Loto Fácil da Independência. Você pode ficar milionário, viu? Tudo isso e muito mais no programa Casa é Sua, que está só começando. No ar, Ter Saúde. Bom, e o Ter Saúde dessa semana recebe a nutricionista Sabrina Kaeli, ela que é nutricionista e também coordenadora do SAD. Muito boa tarde, seja muitíssimo bem-vinda, doutora. Boa tarde, Tatiana. Obrigada pelo convite. Bom, e hoje a gente vai falar sobre o trabalho do SAD. O SAD, que é o Serviço de Atendimento Domiciliar, que já existe em nosso município há um tempo, mas que teve suas atividades intensificadas, principalmente na pandemia, e é sobre isso que a gente conversa agora, né? Os pacientes pós-COVID, que ficam debilitados, que ficam com sequelas do COVID, recebem atendimentos pelo SUS, de graça, aqui no nosso município, através do SAD. Como é que funcionam esses atendimentos, doutora? Isso. O SAD, ele está fazendo atendimento de pacientes que tiveram sequelas graves, né? Então, o paciente que saiu da internação hospitalar, que teve uma sequela motora, ele está acamado, ele não consegue buscar o serviço na rede, ou esse paciente saiu do hospital em oxigênio, né? Com oxigênio-terapia, o SAD assumiu a reabilitação desses pacientes, porque a nossa equipe, ela é de atendimento no domicílio. Então, os critérios foram adaptados para fazerem essa reabilitação, e desde o começo do ano, o SAD vem fazendo esse atendimento de pós-COVID aqui no município. Então, sequela grave é um dos critérios que esse paciente tem que ter, ele tem que estar limitado e não conseguir ir até uma unidade de saúde. Isso. O SAD em si, que é o Serviço de Atenção Domiciliar, ele é para esse tipo de atendimento, né? Para o paciente que tem uma dificuldade momentânea ou permanente de ir buscar o serviço na rede. O SAD tem uma equipe multiprofissional com fisioterapeutas, médico, uma equipe de enfermagem, tem nutricionista, assistente social. Então, a gente faz esse atendimento ou para reabilitar o paciente, para ele voltar a buscar o serviço da unidade de referência, ou no caso, o paciente que vai ficar permanente ali, a gente vai ensinar os cuidados para a família. A senhora citou os profissionais envolvidos, né? E quais são os serviços oferecidos para pacientes pós-COVID, especificamente? No pós-COVID, toda a nossa equipe foi acionada para atender. Então, todos os profissionais que compõem o SAD atendem os pacientes pós-COVID. Claro que a demanda maior é para a fisioterapia, para reabilitar esse paciente, né? Então, hoje a nossa equipe tem três fisioterapeutas que estão fazendo essa reabilitação aí nos pacientes pós-COVID. Mas se o paciente precisar de uma orientação nutricional, se ele precisar da equipe de enfermagem para curativo, toda a equipe está a posto para atender esse paciente. A senhora citou que o fisioterapeuta é a atividade mais requerida, né? Mais necessária. Por que o fisioterapeuta? Então, o COVID é uma doença que causa problemas respiratórios, né? Que a gente já conhece. Mas, na internação, o paciente também sai com uma sequela motora. Então, quem reabilita esse paciente é o fisioterapeuta. Tanto parte respiratória para desmame do oxigênio, quanto para recuperação de força muscular, recuperação para esse paciente voltar a caminhar. Ele vai ter que aprender de novo a caminhar. Então, o fisioterapeuta é de extrema importância na reabilitação desses pacientes. Porque a gente está falando de pacientes que ficaram por dias, semanas internados, deitados, né? E com toda a mobilidade ali limitada em cima de um leito hospitalar. E aí, quando sai a perda de massa muscular, essa fraqueza, faz com que ele não consiga sequer andar. Seria isso? Isso. Ele perde... A gente teve aí paciente com um histórico de 72 dias de internação. Então, ele sai muito debilitado do hospital. Realmente, ele não consegue buscar o serviço, né? Ele não consegue... Muitas vezes, a família não tem condições de pôr o paciente num carro, levar. Então, a nossa equipe faz o atendimento no domicílio. Já por esse motivo da sequela ser muito grande, né? O paciente perde muita massa muscular. Ele perde, consequentemente, a força. Ele não consegue andar. Então, a nossa equipe reabilita para que ele volte a ter a sua rotina de vida normal. Agora, qual que é o caminho, doutora? De repente, o pessoal em casa que está assistindo tem um familiar, tem um conhecido internado que talvez possa vir a precisar do serviço do SAD. É o próprio hospital que dá esse encaminhamento? É a família que procura por espontânea vontade? Como funciona? Então, o SAD, ele tem um fluxo já com o hospital. Então, a equipe de atendimento do hospital que entender que aquele paciente vai precisar ser reabilitado no domicílio, ele já aciona o SAD automaticamente. Mas pode ser que teve algum paciente que saiu sem receber essa orientação, né? Principalmente pela demanda de atendimento. Ele pode procurar a unidade de saúde, relatar que tem algum familiar que está impossibilitado de procurar o atendimento, que a unidade de saúde vai fazer o primeiro acolhimento, vai fazer o atendimento e vai encaminhar para nós, para o SAD. Ah, entendi. Desamparado não fica. Não, não vai ficar. Agora sim, esse tipo de trabalho, ele está aí desde o início do ano, já há quase oito meses, funcionando para pacientes pós-COVID. Vocês já receberam muitos pacientes e já deram alta também para muitos outros. O que vocês escutam desses pacientes? Nos primeiros atendimentos, nos últimos atendimentos, como que eles chegam e como que vocês se despedem deles? O SAD, como eu falei, a gente vai reabilitar ou vai ensinar os cuidados. É um atendimento passageiro, né? A gente não vai ficar permanente ali, porque a gente precisa da rotatividade e entrar outros pacientes. Principalmente no pós-COVID, que é uma doença que causou grande comoção em todo mundo, todo mundo com medo, ninguém sabia o que ia acontecer. Os pacientes ficaram muito tempo internados, eles chegam para nós bem traumatizados, acamados, não conseguem tomar um copo de água porque perdeu força muscular. Então, o relato é dessa fraqueza, dessa angústia, esse medo de voltar para casa, medo de pegar de novo a doença. Mas eles veem que com o atendimento da equipe multidisciplinar, ele consegue recuperar. E é um processo que a gente fala para eles, é um processo lento, né? Não é em uma sessão de fisioterapia, não é em duas. Então, as nossas fisioterapeutas, elas conseguem fazer um trabalho muito legal na reabilitação e quando o paciente recebe alta, para nós é muito gratificante porque a gente recebeu um paciente totalmente sequelado, acamado e a gente vê o paciente voltando à sua atividade, é muito gratificante para toda a equipe. Eu imagino. E até mesmo sequelas emocionais, né? A senhora falou do medo, da angústia. O atendimento psicológico também existe nesse trabalho. Existe no SAD, nós não temos uma psicóloga na equipe, mas a gente tem a psicóloga da Academia da Saúde, que é a Thalita. Ela sempre está disponível para atender nossos pacientes, então a gente tem essa parceria com o pessoal da Academia de Saúde. Identificando que o paciente tem uma sequela psicológica e precisa do atendimento, a gente aciona ela e ela vai atender o paciente no domicílio também, junto com a nossa equipe. Que bacana. A gente tem visto que pouco a pouco as medidas mais restritivas estão sendo flexibilizadas, que a vacinação está chegando para mais gente. A gente quer acreditar que o momento mais difícil, mais duro da pandemia já foi e que em breve os atendimentos do SAD vão cada vez mais diminuindo, né? É o que a gente espera. É, para a Covid, a gente já percebeu que deu uma diminuída, né? Mas a gente tem que lembrar que a pandemia está aí ainda, né? Ainda existem as medidas que a gente tem que tomar de segurança, continuar usando máscara, o distanciamento, tomar a vacina, né? Quando chegar na hora, na vez, o reforço que vai acontecer também. Então é importante a gente manter esses cuidados ainda. É verdade, tá joia. Doutora, muitíssimo obrigada por esse bate-papo. Eu espero que a gente tenha conseguido contribuir de alguma forma com a população, com as suas orientações, com as suas palavras. Muitíssimo obrigada. Eu que agradeço o convite, a oportunidade de a gente poder explicar como que é o nosso atendimento aqui no município de Três Lagoas. Tão humanizado, parabéns, viu? Obrigada. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais. Fica por aí. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais. A Casa Sua vai para o intervalo e daqui a pouco tem muito mais.